Opa, mais uma, não foi não, saiu Escolteu o cabrito Ah, já foi tudo, filho Azul, Azul Aí, Luiz, escode bem Vai, vai vir Azul, Azul Opa, vem não, não vem não do pai, tá bom, filho Qualquer jeito Aí, Luiz Já tá filmando aí a sequência? Tá filmando? Já foi mais dez A Rosinha A Rosinha, a Rosinha A Rosinha A Rosinha Opa, já foi, Felipe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL